Olá! Você sabia que você poderá ser o destaque nas transmissões do canal Monarquia Livre, como esse exemplo? Você pode fazer uma doação ao canal e também ser destaque nas nossas transmissões, destacando o seu texto. Você quer mandar uma pergunta? Porque a sala está muito lotada e você tem urgência que o canal Monarquia Livre responda a sua questão? É muito simples, você pode usar a ferramenta Superchat. Ao lado aqui dos emotions tradicionais, você pode mandar carinhas e ao lado tem o botão Superchat. Você clica em enviar o Superchat e poderá pagar mensagens destacadas por meio de cartão de crédito. Você pode optar por vários valores e escrever os textos. Por exemplo, R$50, você pode mandar uma mensagem de 250 caracteres. Cada valor você tem suas vantagens, quantidade de mensagens que você pode participar. Assim que você manda, aparece a sua mensagem colorida dizendo, eu gostaria de saber sobre a monarquia no meu estado, por exemplo. E aí a gente imediatamente vai responder a sua questão. Existe doação de R$1 ou abaixo de R$1? Aí você só estará fazendo uma pequena doação ao canal. A partir de R$2 você poderá escrever a sua mensagem. Participe das nossas transmissões, independente de você poder doar ou não. Sua mensagem é muito importante para nós, a sua participação é essencial para o movimento monárquico brasileiro.